Oi gente, tudo bem? Eu comecei aí esse vídeo já varrendo a casa, terminando aí de varrer. Não deu pra fazer a introdução, tá? Porque também eu não tava agradável, né? Ainda vocês veem que eu tô de touca, mas é por causa da poeira, senão o cabelo é suja, né? Que eu lavei ontem e também fica duro por causa da poeira. Então eu comecei aí varrendo e o vídeo eu tô organizando a cozinha. Porém eu não vou mostrar tudo porque eu não consegui gravar, porque tinha muita coisa que eu tinha que fazer e eu ainda iria sair, tá? Mas eu tava limpando o armário, vou mostrar pra vocês que tava bastante poeirado. Eu passei a semana toda sem limpar por dentro, tá? Aconteciam algumas coisas, eu tava um pouco deprimida e resolvi só fazer o básico, que é limpar por cima, né? E não limpei por dentro. E eu vou tá mostrando pra vocês aí a limpeza. Olha o tanto de poeira que eu tirei da casa. Eu vou tentar aproximar aí pra vocês verem, tá? Aí eu vou tá organizando, limpando. Hoje acordamos sem água, não tem água na torneira, então a louça vai ficar aí sem lavar até ver que se chega, né? Que a gente tem que economizar um pouquinho mais quando tá sem água. Mas é assim mesmo, né? Vida que seque. Vou acostumando colocar algumas coisas em cima da geladeira. Alguns tempos atrás eu fiz uma enquete lá nas publicações do YouTube perguntando o que vocês colocavam em cima da geladeira. E eu vi vários comentários que alguns colocavam a garrafa de café, outros colocavam outras coisas. E eu resolvi colocar algumas coisas em cima também, que eu só colocava plantas, tá? Aí eu comecei limpando os copos a partir de cima, né? Que é os copos e as taças, tá? Aí nesses copos e taças foram presentes. Então eu costumo colocar presentes assim à vista pras pessoas que me deram, me presentearam, saber que eu gostei bastante do presente, né? Então várias coisas estão expostas. Aí logo na entrada, como é de vidro, aí já vê que eu gostei, né? Não dá pra ver aí no vídeo, mas tava bem poeirado. Infelizmente, como o armário é preto, não deu pra vocês verem. Mas tinha muita poeira. Mas aí no decorrer do vídeo vocês vão ver o tanto de poeira que vai descer pra baixo. E eu vou mostrar pra vocês e tá visível pra ver, tá? Subi na cadeira, né? Porque eu sou muito alta, né? Não preciso de um banquinho. Tô brincando, gente. Como o armário é muito alto, eu precisei colocar uma cadeira pra eu tá subindo e limpando. No vídeo não aparenta ser alto, né? Mas é bastante alto ele. Às vezes pra limpar até em cima, Elias, que tem 1,70m, ele precisa subir em um banco pra tá conseguindo limpar lá em cima. Porém, como ele tava trabalhando, eu não tive como ele me auxiliar e eu precisei eu mesma subir, né? Eu até troquei algumas coisas de lugar. No começo aí na parte, na outra parte, tava as taças e copos juntos. E eu resolvi mudar de lugar. Eu cortei aí um pedaço, né? Pra não ficar tão longo. Mas a outra parte ficou apenas taças e nesse outro que eu tô organizando que vocês estão vendo, eu coloquei os copos e as xícaras. Eu acredito que ficou melhor. Mas como todo mundo fala que mulher gosta de mudar, já já eu vou tá mudando e trocando de lugar, né? Agora aí eu vou limpar essa parte de baixo. Eu tirei aí os potes de condimento. São potes muito bons. Porém, esses daí que eu peguei por último e empilhei são da Hiroshima e eu não indico, tá? Eles não tampam. Eu me arrependi de ter comprado. Porém, como eu não vou poder comprar outros, eu tô usando assim mesmo. Limpei aí a poeira que tava bastante. Não deu pra ir ver no vídeo, mas tava bem empoeirado nessa parte que eu coloquei. Eu passei o pano aí. Mas é assim mesmo. E eu vou tirar todas as coisas de dentro. Nessa parte eu coloco as formas de vidro e esses potes aí que eu coloco tempero. Mas vou mudar também, né? Eu resolvi limpar lá em cima assim mesmo, sem ela iria estar. Tava morrendo de medo, tremendo, mas graças a Deus no vídeo não apareceu. Mas vocês vão ver o tanto de poeira que tava. Tentei gravar, mas o vídeo não focou e eu tive que excluir. E olha aí o tanto de poeira que caiu de lá de cima. Agora eu vou limpar tudo novamente, né? Que aí empoeirou tudo de novo. E vou tá organizando novamente. Porque a poeira de cima desceu toda. Era pra eu ter feito isso primeiro. Colocar, limpar a parte de cima e depois vir pra debaixo, né? Maior experiência. Limpei aí novamente que algumas coisas entraram. Algumas poeiras. E como vocês veem aí, eu não solto o suficiente. E a poeira tava indo toda pra cima de mim. Eu jogando tava toda pra cima de mim. E eu vou mudar essa parte. Eu vou colocar na outra pra ficar mais fácil. Porque a parte de baixo tá cheia de poeira. Então, não tem onde eu colocar. Aí eu só vou mudar de lugar. E as coisas que eu tirei antes, como vocês viram. Os temperos, eu vou tá colocando nessa parte aí. Né? Mudando, variando. E até me confundi na hora de eu pegar os temperos. E pegar os pratos. Eu fui tentar pegar onde tava e não tava. Mas eu tô tentando me acostumar novamente. Eu parei um pouquinho porque os cachorros começam a latir. Mas voltando. Gente, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Quero dizer pra vocês também. Que assisti o meu último vídeo. Que eu consegui as horas novamente. O YouTube devolveu minhas horas. Voltou tudo que tinha. Tá? Sem diminuir. Sem aumentar. Graças a Deus. Se aumentasse era bom, né? Mas eu tô faltando 600 horas pra tá conseguindo. Eu peço pra você que se inscreva-se no canal. Que vai tá me ajudando bastante. Você se inscrevendo no meu canal. E também assistindo esse vídeo até o final. Que você já me ajuda. Só assistindo esse vídeo você já me ajuda. Eu não tô com vontade de tá atingindo a meta. Que eu tava com a meta até dezembro. Eu consegui a monetização. Mas algumas meninas estão me mandando mensagem. E comentando nos meus vídeos. Pra eu não desistir. E tentar conseguir a minha monetização ainda esse ano. Então se você também quer me ajudar. Se inscreve-se no canal. E assista o vídeo até o final. Tá? Comenta também o que você achou desse vídeo. Agora vamos pra parte de baixo. Você viu aí que tá cheio de bagunça. Eu tento organizar. Deixar tudo organizado. Porém quando eu vou usando. Eu lavo o seco. E vou colocando de carro qualquer jeito. Como vocês podem ver aí. Coisas sem tampa. Coisas que eu não uso. Tudo aí bagunçado. E eu fui pegando e colocando em cima da mesa. Mas agora gente. Vamos limpar. Muita poeira. Infelizmente não deu aí pra ver. Também. E se vocês vissem ia pensar que eu nunca limpei. Essa é a verdade. Mas eu sempre limpo gente. Pelo menos uma vez por semana. E eu vou dar a tentar aí. Dar uma organizada. Agora que eu acabei aí de limpar. Eu vou organizar de uma forma. Mais ou menos. Né? Só pra adiantar aí. Porque ainda tem bastante trabalho daqui pra frente. Vou organizar assim em fileira. Colocando coisa um pro cima da outro. Na hora de procurar. É. Vai dar uma atrapalhação. Né? Mas. Vida que segue. É. Não ficou bem. Organizado. Não vai ser fácil de achar algumas coisas. Como eu acabei de dizer. Mas o importante é estar limpinho e agradável. Né? Principalmente pra nossos olhos. E também. Pras pessoas que chegam. E ver que tá tudo limpinho. Né? É. Como vocês veem aí. Eu não tenho coisa só vermelha. Tenho verde. Roxo. Tenho de todas as cores. Porque às vezes as pessoas. Ah Nanda. Você só tem coisa vermelha. Não. Gente. Eu tenho coisas coloridas também. Igual eu falei no enxoval de casamento. Que até se vocês quiserem ver. O meu enxoval de casamento. Quando eu tava comprando. Se você tá comprando também. E já tá assistindo o vídeo de organização. Tem vídeo aqui no canal. Sobre o meu enxoval de casamento. Que eu mostro tudo. De quando eu comecei. A comprar. Até terminar. Tá bom? Aí como vocês veem. Eu não tenho muita coisa. Tenho espaço até lá embaixo. Vazio. Só com a jarra. E eu passei pra cima. Aí eu vou colocar a jarra. Junto com os copos. Tudo organizado em fileira. Até. Já quebrei dois copos. Um quebrou. Acredito que só. Que eu não usava. Tava até no final. Acho que já veio quebrado. E eu guardei assim mesmo. Não percebi. E outro. Eu lavando. Batei um e outro. E acabou quebrando. Infelizmente. É uma das coisas que eu já quebrei. Com os cinco meses morando junto. Casada. Na minha casa. Gente. Se inscreve-se no canal. Mais uma vez. Lembrando a vocês. Se inscreve-se no canal. Que vai ter vários vídeos. Com fé em Deus. E com o apoio de vocês. Aqui pro canal. Tá? Vou comprar mais algumas coisinhas. Vou atualizando tudo aqui pra vocês. Já já vou fazer um tour. Porque tem coisas novas aqui no canal. E sempre que tiver coisas novas. Eu vou estar atualizando vocês. Tá? Nessa parte como vocês podem ver. Eu guardo os eletro. Que é a batedeira. Esse espremedor de suco. E o liquidificador. Os outros tá em cima do armário. Né? No outro armário. E tava bastante empoeirado aí também. É... Vou organizar tudo certinho. Esse eu não vou mudar de lugar. E vai ficar assim mesmo. Né? Graças a Deus já tá acabando. Só falta mais uma parte. E deixa aí no comentário. Qual eletrodoméstico você comprou. E se arrepende de ter comprado. Por não usar com frequência. Deixa aí nos comentários. Que eu vou amar saber. Essa parte aí. Eu deixei as formas. Até você vai me perguntar. Nanda. E essa forma aí. É... Que eu nunca vi nos seus vídeos. Então gente. Eu peguei lá na minha mãe. Ela tinha três. Eu pedi uma. E ela me deu. E eu trouxe. Porque eu tava precisando. De uma forma dessa. Aí essa parte aí. Eu deixei como formas. Porque é uma. É uma coisa que eu não uso com frequência. Né? Eu não faço. Eu bolo sempre. Então eu deixei essa parte. Assim. E o... E a cozinha ficou dessa forma. Gente. Tudo organizado. Já tinha limpado tudo. Infelizmente não deu pra mostrar tudo pra vocês. Isso porque era bastante coisa pra fazer. E eu ainda ia sair. Como eu falei pra vocês também. Não lavei a louça. Porque tava sem água. E o quarto tava super bagunçado. Que eu falo pra vocês. Que é o quarto da bagunça. Né? Tem caixa. Tem piso. E eu resolvi. Dei uma amenizada nisso. Então eu vou tirar essas caixas. E vou tirar os pisos. Olha a montanha de caixa. Bastante. Né? Eu tava deixando pra quando a gente pintasse a casa. Mas como eu não sei. Né? É quando eu resolvi tirar. E olha aí a diferença de como já ficou. Obrigado gente. Por vocês ficarem até o final. Fique com Deus.